Essas gatas do podcast estão ao vivo agora lá no Câmera Privé. Use o nosso cupom PAGODE2024 e ganhe 10% de desconto pra carregar na sua conta. Câmera Privé, bate papo ao vivo sem censura. Como é que vocês gostam de fazer quando vocês estão com a boca na botija lá? Mas assim, você quer saber de um ao vivo? De um ao vivo. De um ao vivo, eu gosto de uma coisa mais hard. Mas você fazendo, você tá... Ah não, o oral, você diz? Eu fazendo oral? Ah não, eu gosto de uma coisa também mais hard. Eu sou adepta ao face-fuck, que eu adoro pra caramba. Garganta profunda, manjo muito. Adoro. Calma, Ando. Muita informação? Garganta profunda com qualquer tamanho? Então, até hoje, né? Eu faço, meu marido, meu marido deve ter uns 20, 21 centímetros aí, mais ou menos. Nossa! Mas você vai até o talo? Vai até o talo. É que tem manha pra abrir a garganta. Tem... Calma aí. Ele vai pegar a régua. Ele não vai pedindo. Eu não acredito. Você tá me dizendo isso aqui? Não. Dá. Coloca aí só pra gente ver. Não precisa engolir a régua. Só colocando pra ver até onde ela iria ir, né? Comparando com... Mas não é assim que entra, né? Não, mas não é assim. Ela é mole, ela faz curva. É maleável. Ela é maleável, né? Não é um pinto de borracha. É maleável. Ou fazer um face fuck, por exemplo, num pinto de borracha é mais difícil. É, eu também acho. Explica o que é o face fucking certinho. Olha, o face fuck é, na verdade, você faz a garganta profunda e meio que soca, né? É como se o cara te... Não tem como falar isso de uma forma leve. Que babado, amiga. É como se ele estivesse... Metendo... Na minha garganta. Ah, não. Ok, é. É. É assim? Sim. Mas não dá ânsia? Não dá nada? Às vezes dá. Aconteceu esses dias num chat. Eu tava... O cara pagou o presente, quis ir pro privado. E aí ele falou, eu quero um pau bem babado. Muito babado. Eu quero que você realmente engasgue no pau. Eu falei, vamos lá. Você topou na hora. Fui, fez. Aí veio uma ânsia. Aí saiu assim, acho que eu meio que golfei, não sei. De certa forma, eu te subi o meu marido todo. Aí eu parei, o cara virou e falou assim, tá tudo bem. Você quer parar. Eu falei, não, é isso aí. Vamos lá. Só o negócio que eu tirei, o golfei assim e falei, vamos continuar. E foi? Foi. Menina. Mas só pra galera entender quem tá assistindo. O teu marido, ele chega a segurar a tua cabeça? Ou você controla a toda ação? Às vezes ele segura. Às vezes eu faço. 20 e 1. Na pressão. Caramba, você faz isso também, Rússia? Faço, mas o do meu marido é 19. Então é mais fácil. Não, o que é isso? Mas deve ter diferença. Dizendo, porra, dois em de dentro. Vamos lá. Ó. De novo a régua. Essa aqui... É a Kla. É o da Kla. Aí essa aqui é o da Rússia. É. É quase nada. Vamos falar. É verdade, né? Isso aqui é muita coisa ainda. Mas é intenso também? Mesma pegada? É, eu gosto de variar. Dá um pouquinho na cabeça. Aí desce, engole tudo. Aí faz uma garganta profunda. Soca um pouquinho. Volta, bate uma punhetinha. Dá uma chupadinha nas bolas. Na linha. Vai subindo. Na costura. Ah, meu boy já não gosta. Ele já não deixa eu passar ali da rola... Do saco pra baixo. No boteco. Ah, sim. Quando os caras do câmera pedem, às vezes a gente faz sim. Ele topa. Topa. Vai no botequinho. É bem difícil, mas sim. Tá. Com o presentinho vai. Vocês duas... Vou usar um termo mais popular. São engolidoras de espada. Mágicas. Porque, porra, 21... Agora trabalhando... Nada dá certo como cangrão, a gente vai trabalhar no circo. É, é, vai. 21 e 19 é muita coisa. Você é choteira? Tá com... Choteirinha? Priquito livre, então. É, é. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e vem ver esse trote que a gente passou numa véia bem safadinha. Clica aí.